Olá, estudantes do terceiro ano. Nossa aula hoje de história é sobre os indígenas em nossa história. Eu falei alunos do terceiro ano, mas claro que os outros também estão convidados para nossa aula, ok? Vamos lá. Nossa aula, os indígenas em nossa história. A gente tem muita história para contar, muita história mesmo, que nem se a gente ficasse aqui o ano inteiro, a gente não conseguiria esgotar esse assunto. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse povo que é tão importante para a história do nosso país. Vamos lá. A habilidade que será trabalhada, a habilidade 1 de história, do terceiro ano, identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, desmatamentos, estabelecimentos de grandes empresas. Hoje a gente vai frisar essa questão dos grupos populacionais que formam a cidade, município e a região. Vocês vão perceber no decorrer da aula que esses grupos populacionais no nosso país começaram com quem? Com os indígenas. Vamos ler comigo o slide. Lá no início da nossa história, bem antes dos portugueses nos encontrarem aqui, haviam povos que viviam em nossas terras, viviam livres, a terra era deles e para eles. E quem foi esse povo? Quem eram esses povos, essas pessoas? Eram os índios. A gente percebe aí nas imagens, né? Eram os índios. Isso aí a gente sabe. Onde os portugueses atracaram as suas embarcações, né? Os seus navios. Então, eles atracaram um lugar bem legal, bem perto aqui, chama-se Porto Seguro. E é um lugar lindo. Quando eles chegaram, eles ficaram encantados. Era muita beleza. Nos dias de hoje, ainda é uma imensidão de beleza. Belezas incontáveis. É um privilégio para nós. E imaginem, naquele tempo, como que a natureza estava preservada. Então, eles chegaram, eles ficaram encantados com tudo, né? Quando eles chegaram na terra, quem estava na terra? Os índios. Eles chegaram, os índios até então, que viviam aqui nas nossas terras, eles não tinham tido contato ainda com ninguém de fora. Com ninguém mesmo. O contato que eles tinham eram com as etnias dos índios também que viviam na terra. Por que eu frisei para vocês etnias? Porque quando a gente fala do indígena, a impressão que se dá é que índio é tudo igual e não é. Existem vários grupos com costumes e hábitos diferentes. Então, isso a gente precisa de memorizar e guardar. Que índio não é tudo igual. Mas os portugueses, quando chegaram aqui, eles acharam que era tudo igual. O Brasil antes de Cabral. Pindorama. Vamos guardar bem esse nome. Pindorama. Depois, se vocês tiverem oportunidade, pesquisa no YouTube, o grupo Palavra Cantada. Eles têm uma música muito bonitinha com esse tema Pindorama que conta direitinho a chegada dos portugueses. Por que Pindorama? Pindorama era o nome que os índios deram para a nossa terra. Então, o nosso país, antes dos portugueses chegarem aqui, se chamava Pindorama. Então, memorizou? Vamos lá, então. Olha só, eu coloquei algumas imagens para vocês perceberem, né? Porque isso foram pinturas que foram feitas retratando a chegada dos portugueses aqui. Quando a gente conta a história, né? Da impressão, assim, que chegou um navio. Mas não. Nossa, era uma tropa. Era muita gente. E muitos navios, né? Eles estavam viajando, ó, um tempão. Então, assim, quando eles chegaram, tudo vestido, com essas roupas coloridas, né? Diferentes. Imaginem. Porque eu, quando eu leio, eu consigo transportar para aquilo ali e ficar imaginando aquelas pessoas ali que eles não tinham costume, tudo era diferente. A forma de falar, de vestir, de se comportar, tudo era diferente para o índio. Eu fico imaginando, assim, que eles devem ter ficado assustados, espantados, né? Porque eles estavam acostumados a viver, né? Sem nada, despido de vaidade. Eles viviam da terra, da caça, da pesca. E eles não tinham essa questão, assim, de... Que o homem branco tinha, né? Aquele monte de roupa, de acessório, aquelas coisas na cabeça, né? Então, eles devem ter ficado, assim, meio espantados com aquilo tudo, né? Os navios também, eles não estavam acostumados com nada disso. Olha essa imagem. Essa imagem aí é a imagem da primeira missa realizada no nosso país, né? No solo brasileiro. Até então, era pindorama ainda. Assim que eles chegaram, passou uns dias, eles realizaram a primeira missa. E eu trouxe essa foto pra vocês. Memorial da primeira missa em Porto Seguro, na Bahia. É muito, assim... É muito interessante esse memorial que tem lá na cidade de Porto Seguro. E se algum dia, né? Vocês tiverem oportunidade de passear lá pra conhecer. O centro histórico deles é lindo. E quando você pisa nesse lugar, que você imagina, né? Que foi ali que tudo começou, né? Esse local aí ainda existe lá. E é muita história que o lugar tem pra contar. Vale a pena, né? Um dia, se vocês tiverem essa oportunidade de conhecer o lugar de descobrimento. Agora, vamos pensar. Quando os portugueses chegaram aqui, estima-se que nessa época, haviam de 5 a 7 milhões de indígenas no Brasil. É, ó... É, nas terras brasileiras. Isso mesmo. Vocês conseguem fazer essa conta? Milhões. Não é mil, não. É milhões. Então, imaginem, né? Um milhão, dois milhões, três milhões, até sete milhões. Então, assim, era muita gente. Muita gente, muita gente, muito índio mesmo que tinha. Então, quando eles chegaram aqui nas terras, né? Chegaram aqui em Pindorama, eles viram que os índios não tinham noção da terra que eles estavam pisando. Do valor que a terra tinha. Eles não tinham noção das preciosidades que nós tínhamos aqui. Porque o índio, ele era simples. Pra ele, viver ali da terra, viver em torno ali da natureza, pra ele, tava bom. Mas os portugueses, eles já chegaram com uma consciência muito maior daquilo que tinha valor financeiro, né? Monetário. Então, quando eles chegaram, gente, a história nos conta, né? Vocês vão aprender. Não digo que vocês vão aprender no terceiro ano. Mas vocês vão aprender no decorrer da vida estudantil de vocês, né? Da vida escolar de vocês, sobre a colonização dos índios. O que que foi isso? Os portugueses chegaram aqui, começaram a agradar os índios, né? Os índios nunca tinham visto um espelho na vida. De repente, o português entrega um espelho na mão dele, ele vê o rosto dele, ele achou aquilo o máximo. Mas só que pro português o espelho não tinha valor nenhum. Mas o nosso ouro tinha muito valor pra Portugal. Muito valor mesmo. Então, o que que aconteceu? Os portugueses começaram a fazer as trocas ali com os índios. Só que chegou um determinado momento que os índios começaram a perceber assim, não, peraí, tem um negócio cerrado aqui, tá me explorando. E os índios realmente começaram a ser, né, explorados, escravizados pelos portugueses. Porque o que que eles queriam? Eles queriam o nosso ouro, eles queriam nossas pedras preciosas, eles queriam a nossa madeira, né? Que era o pau-brasil. E com isso, os índios se sentiram explorados, né? E explorados mesmo. Ou seja, eles perceberam que eles não estavam ganhando nada e os portugueses estavam levando tudo de bom que eles tinham. Então, quando eles começam com essa revolta aí, e isso, gente, durou, ó, muito tempo. Tô resumindo aqui, mas não é uma coisa que foi assim, ah, o índio brigou com o português. Não, foi muito tempo. Com isso, os indígenas, né, essa, aquela população lá atrás que vocês viram, de 5 a 7 milhões, ela se reduziu a 818 mil, e o que são hoje? Os portugueses, eles não trouxeram, eles não vieram pra cá só no intuito de descobrir a terra. A terra já estava aqui, eles não descobriram nada, não. Eles vieram com o intuito mesmo de ganhar. E eles trouxeram com eles as doenças do branco, as gripes, né, os vírus e tudo. E os índios, eles eram muito sensíveis, eles não estavam acostumados com isso. E isso também ocasionou a morte de muitos deles. Eles não aguentaram o trabalho escravo também, não. Eles não tinham força física pra isso. E ali começou, né, a briga deles com os portugueses. Infelizmente, eles não tinham a mesma capacidade dos portugueses pra guerrear. Então, a maioria morreu. Hoje, estima-se que haja apenas 818 mil indígenas no nosso território. Isso é muito pouco pra uma população que era quanto? Sete milhões. Olha só, coloquei mais ou menos pra vocês terem uma noção. Mil e quinhentos. Eu coloquei por baixo, né, coloquei cinco milhões. Em 2010, no último censo, é que estimava-se que a população ficasse entre 817 mil a 818 mil. 2010, né? 11 anos atrás. No censo agora, que vai começar, nós já teremos novas informações no futuro sobre essa questão aí. Ok? Então, vocês perceberam, milhões pra mil, a perda foi muito grande. E a nossa perda não foi só em vidas. Não foi só em vidas. Nós perdemos muito, 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 muito mesmo. Os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil no passado. Quando os europeus chegaram à América, eles chamaram os índios dessa forma por acharem que tinham chegado às índias. Não. Quando eles chegaram aqui, haviam várias etnias com vários nomes. Imaginem que uma pessoa chegue de algum lugar aí, de outro país, né, exemplo, chegue aqui na nossa cidade e ache que a cidade toda, que tudo, que não exista a divisão dos bairros. Ah, a pessoa mora no Granduquesa? É Valadares. A pessoa mora no Pérola? É Valadares. Não, a cidade, ela é toda subdividida em bairros. Imaginem que esses bairros eram os índios. Quando os portugueses chegam aqui, eles olham, primeiro que eles acharam que estavam chegando às índias, né? Isso é o que a história conta. Aí, eles chamam os índios de índios, dá pra eles apenas esse nome, né, pro povo? Por causa, né, desse contratempo aí. Só que eram, eram muitas etnias, eram vários povos, né, embora eles tivessem a visionomia, né, parecida, cabelo, pele, mas cada grupo era de um jeito, tinha seus costumes, tinha seu jeito de viver, o seu dialeto, seu jeito de trabalhar, de alimentar suas terras. Então, era, não era, na verdade, um povo só, eram povos. Como é que os índios viviam? A foto tá aí pra mostrar pra vocês. Eles viviam na terra, pra terra, pela terra e da terra. Era, a vida deles era em torno disso, da família e de buscar a sobrevivência deles naquilo que a terra dava pra eles. E eles brigavam entre si também por causa de território. Então, existiam várias etnias, né, vários povos ali e entre eles, eles brigavam também pra conquistar as terras. Será que eles vivem assim hoje ainda, gente? A gente vai pensar sobre isso num próximo momento. Essas duas imagens aí, elas retratam, tá certo que é um desenho, né, mas ela serve pra mostrar pra vocês como que talvez tenha sido, né, a chegada dos portugueses aqui. Eles chegaram com os presentes, com um monte de coisa que índio nunca tinha visto. Qualquer coisa que eles dessem pro índio, eles iam ficar empolgados, né? Mas é uma pena, porque depois eles viram que o preço que eles pagaram foi um preço muito alto, que não compensou, né? E eles tiveram as famílias dizimadas, as tribos inteiras dizimadas por doenças, pelas guerras que eles enfrentaram. Então, esses presentes aí saíram bem caro pra eles. Os portugueses, quando chegaram aqui, eu falei lá atrás, o que que eles vieram buscar? Eles viram, né, o potencial que o nosso país tinha, pedras preciosas. Os índios, eles certamente tinham os adereços deles, né, de pedras, de coisas da natureza, né, de ouro, e eles nem sabiam o valor que isso tinha. Mas os portugueses, eles cresceram o olho, né, acharam aquilo ali, pensaram, se eles têm isso aí, de onde eles tiraram, tem muito mais, a gente vai querer isso aí pra nós. E o pau-brasil, né, que hoje é praticamente uma madeira extinta e é uma, uma, essa árvore bonitona aí que no futuro, né, gerou o nome do nosso país, é uma história também que a gente vai contar depois. E eu coloquei essa frase aí porque, diante de tudo isso que a gente estudou hoje, que a gente tem aprendido, a gente percebe o quê? Que os portugueses, eles não levaram de nós só aquilo que era material. Eles levaram a liberdade, né? Eles levaram a liberdade do povo da terra, eles levaram a identidade daquele povo, e até hoje, esse povo sofre, tá? Então, vou ficando por aqui, nossa aula terminou, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. acessem a plataforma SMEDGV, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, acessem nossas redes sociais, se você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aí no cantinho da tela, vai facilitar pra você o acesso, estudem bastante, um beijo no coração, até a próxima aula. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL